Bem-vindos ao canal, sou o Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e hoje trago pra vocês mais um episódio do tradicionalíssimo quadro de aquisições do mês. E dessa vez o especial, né, o especial é que eu vou mostrar finalmente, né, as aquisições feitas na praia, lá no Sebo Nobre do Seu Afrânio. Eu já falei dele nas redes sociais, já mostrei fotos, já comentei que foi legal, mas vídeo que é bom por enquanto, ó, nada. Isso eu pago hoje, vamos encerrar aqui o vídeo de hoje com as aquisições lá do Sebo Nobre, você vai ver quanta coisa legal entrou pra coleção, tá bom? Então vamos lá, vamos lá, deixa seu like aí, se inscreva no canal, e bora conferir as aquisições, que no caso aqui foram em março. Muito bem, como você já sabe, aqui seguimos a ordem cronológica. E em março, dia 4 de março, já tivemos um presentinho, chegou um presentinho, um presentinho muito especial, do amigo Thiago Veríssimo, lá da Bahia, que sempre manda presentinhos aqui pra mim, muito gentil. E ele mandou esse lançamento, o disco novo do Sr. Bruce Dickson, chamado The Mandrake Project. Digipec bonitão aqui, ó, muito bacana, muito legal. E nós temos um booklet e também o CD, né, no caso. É, eu gostei, eu achei muito legal o disco, viu, já ouvi algumas vezes, achei as músicas bacanas, viu, de uma forma geral. Eu só achei estranho a qualidade da gravação, eu achei que o vocal ficou muito escondido. Eu não sei se você teve essa impressão também ao ouvir, eu achei que o vocal ficou muito escondido, atrás das guitarras especialmente. Você achou isso também? Ou é, de repente, é um problema de equalização aqui do meu som, eu resolvo isso ouvindo novamente, fazendo alguns ajustes. Eu até tentei, viu, fazer alguns ajustes, mas eu achei que o vocal ficou escondido. Mas músicas muito boas, viu, muito boas. Agradeço muito ao amigo Thiago por esse presentão. Valeu, Thiago, obrigado. No dia seguinte, dia 5, aí foi mais um presente, olha só, comecei muito bem, um mês de março. Dia 5, o amigo Walter Jr. me mandou um pacote que continha os seguintes itens, olha só, esse CD aqui do Sr. Eric Clapton, olha só. Eric Clapton and Friends, aqui está um, muito interessante. Tem aqui participação de muita gente, Jack Bruce, Ginger Baker, pessoal do Queen, né, o pessoal dos Yardbirds. Enfim, é uma compilação da Oliver Memo Music, não é discografia oficial isso aqui, mas alguma autorização tem. Repare como é simples aqui o coisinho. É, bacana, muito bom. Mais um disco do Eric Clapton para coleção. Também me mandou esse livro que a Folha de São Paulo está lançando semanalmente, se não me engano, nas bancas. Eu acho até que já acabou, né, já passaram todos os itens. Aqui está o número 1 dos Rolling Stones, que está muito bacana. Inclusive veio com um cartão postal que eu já enquadrei aqui nessa linha de música. E também mandou um vinil, olha só, o vinil do James Taylor, chamado That's Why I'm Here, né, por isso que eu estou aqui. Então aqui está, é um dos que eu não tinha ainda na coleção. Então fiquei muito grato ao amigo Walter, Walter Jr., por esse grande presente que chegou para mim no dia 5 de março. Muito bem, apenas para constar, como o passeio que eu tive lá na praia foi no final do mês, dia 30 para ser exato, então as aquisições da praia vão ficar por último aqui no nosso vídeo, tá bom? Então aguarde aí que logo logo já vou mostrar. Mas antes disso, vamos para o dia seguinte, aqui que chegou itens, foi o dia 11, 11, uma comprinha da Amazon. A Amazon, em março, fez uma promoção de livros e eu adquiri alguns. Vamos passar aqui rapidamente, aqui da editora Pipoca e Nanquim, o Heiku, né, para a produção do Robert E. Howard, o autor, que eles estão lançando tudo que tem disponível desse autor. Então faltava só esse item aqui para eu completar a coleção, tenho tudo agora. Heiku, não li ainda, mas é muito legal, né, aventuras demais. Consegui também o segundo volume do Rodrigo Faúr, né, a história da música popular brasileira sem preconceitos. O primeiro volume eu já tenho e já li e já gostei, gostei muito. Esse aqui é o segundo volume, né, ele está em ordem cronológica, então aqui são as músicas mais recentes, vamos dizer assim. Está bem louco para ler. E finalmente, também aproveitando a promoção, finalmente um livro caro, esse aqui do Rui Castro, Chega de Saudade. Foi o primeiro livro do Rui Castro que eu li e aposto que o de muita gente também. Mas eu não tinha ele na coleção, eu li no tempo de escola, peguei na biblioteca e agora finalmente tenho ele na coleção. Um bom pretexto para relê-lo. No dia 25 de março chegou para mim mais um presentinho da loja parceira do canal Loja Colecionadores Discos, que me mandou esse disco aqui chamado Europa Jazz. Uma coleção italiana, tá, que se não me engano saia em banca de jornal, estava lacrado, lacrado, novíssimo, de época, que é do Sr. Saunístico, que eu confesso não conhecia. Mas o resto da galera aqui, Buddy Rich, Kenny Barron e Sony Fortune, só negofera, né, pelo amor de Deus. Então, não tinha como ser diferente, material sensacional que está, vamos mostrar aqui rapidamente, é um gatefold com história, né. Só que está tudo em italiano, né. Está tudo em italiano. E o discão está aqui. Loja Colecionadores Discos, recomendo que você faça uma visita, visite a loja pessoalmente, se puder, se você for do Rio de Janeiro, que está, era um disco lacrado de época, se eu não me engano é de 89 isso aqui. Não, 81. Olha só, 1981 essa coleção. Disco italiano, muito legal. Boa qualidade. E as músicas, excelente qualidade. Agradeço muito a loja Colecionadores Discos, parceira aqui do canal. Agora sim, finalmente, dia 30 de março, o dia que eu fiz a rapa lá no Sebo Nobre do Seu Afrânio e Tenhaém. Peguei bastante coisa entre LPs, CDs, DVD, livros. E isso tudo só foi possível graças aos precinhos camaradíssimos que o Seu Afrânio pratica lá, especialmente comigo, né. Então, vou mostrar para vocês aqui vários títulos, vou começar pelos LPs, que eu acho que é o que vocês mais se interessam. Depois passo para os CDs, e aí livros e DVD. Vamos lá? Então, eu não posso falar muito porque são muitos discos, então rapidamente vamos lá. Começo com esse duplo da cantora Anitta Odei, da Verve. Nossa, isso aqui é uma coleção fantástica da Verve, né. The Big Band Sessions, que está em perfeito estado. Tem aqui também um que eu não conhecia e ouvi, gostei, live at Montreux. Daryl Anger e Bárbara Higby, quintet, with Mike Marshall, Todd Phillips and Andy Narell. Aqui está. Por que você pegou esse disco então, tiozão? Porque é da Windham Hill, que é um selo de música New Age, até de jazz também, eventualmente. E que eu gosto muito, então eu peguei, está aqui. E não me arrependi, porque já ouvi e gostei muito do trabalho. Aí está. O que mais? Peguei. Fata's Birthday. Aqui está uma edição nacional brasileira, exclusiva inclusive, só foi lançada no Brasil, do monstro sagrado do jazz, Earl Hines. Também conhecido com fata, né. É, então. Esse cara aqui é das antigas, o tempo de Louis Armstrong, dos primórdios do jazz, primórdios da Big Band. E aqui é uma apresentação feita em São Paulo, no Hotel Maxud Plaza, que foi devidamente registrada na época e saiu aqui um meio bootleg. Mas está muito bom o som, viu? Muita qualidade. Inclusive conta com a Marva Josie no vocal. Sensacional. Aqui, Earl Klug, que é um guitarrista barra violonista de smooth jazz. É, tocou já com o George Benson, tem disco com ele. É muito legal, músicas mais tranquilas, de jazz, mais acessíveis e legal. E aqui diz que tem a Broadway Ramble, que é o tema original de uma série chamada Xerife Lobo, que eu não faço ideia do que seja, mas você certamente conhece. Então conta aí pra mim nos comentários. Tire-me da ignorância, porque eu não sei que série é essa. Seguindo um duplo do Guilherme Arantes, ao vivo. Olha o estado dos discos, hein? E o precinho. Se eu contar pra vocês, vocês não vão acreditar, então nem vou contar. Mas foi baratíssimo, baratíssimo. Aqui está. Tem aqui o ao vivo, Raça de Heróis, Meu Mundo Nada Mais, pedacinhos, etc. Muito bom. É da Sony Music. Seguindo. Esse aqui eu ainda não ouvi, não tive ainda a chance de ouvir. Quem é? Guilherme Rodrigues Quarteto. Jazz Nacional, Música Instrumental Nacional. Ainda não conheço. Está aqui. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. E que mais? Tem também aqui, John Evangelis. Esse aqui é um disco manjadão. Se vê muito por aí nos cembros, mas eu não tinha. John Anderson, né? Do Yes. E o Evangelis, o grego doidão dos teclados. Tem mais Evangelis nesse lote. Acompanha aí. Olha só. Kenny Rogers e o seu Eyes That Sing in the Dark. Esse disco aqui eu fiquei muito feliz de encontrar, porque eu já vinha falando há muito tempo que eu gosto muito da música You and I, que é uma composição dos BG's, que o Kenny Rogers aqui interpreta. E é uma música difícil de achar em coletâneas, seja dele, seja dos BG's. Claro que tem, né? Até eu ganhei uma de presente de um amigo do canal, me mandou uma coletânea rara aí do Kenny Rogers, que tem essa música. Mas eu fiquei feliz de achar também o disco de estúdio que contém a música originalmente. Muito legal, Kenny Rogers. Também conta com a participação da Dolly Parton numa faixa. Kim Karnes, a garotinha de voz rouquíssima, né? Da Beth Davis Eyes, aqui está. Então, esse disco não tem. Beth Davis Eyes, não tem problema, porque eu tenho na coleção já esse disco da Beth Davis Eyes. E aqui a gente pega para conhecer mais músicas da moça. Ainda não ouvi. Agora o disco com o maior título que eu já vi na vida. Aqui está do jazzista Lalo Schifrin. Eu não me engano é argentino, né? E aqui nós temos o disco chamado The Dissection and Reconstruction of Music from the Past as performed by the inmates of Lalo Schifrin's Demented Ensemble as a tribute to the memory of the Marquise de Sade. Aqui está. É um disco muito legal. Eu gostei muito mesmo. O que mais? Aqui realmente fantástico, né? Achei debaixo de uma escada lá no Cebo Nobre, hein? Estava lá, mal cuidadinho, tadinho. Peguei, dei uma limpada, uma geral. E aqui está essa maravilha. Larry Corriell, guitarrista nerdola. Olha só a cara dele. Mas é espetacular. Toca muito. O jazzista, o roqueiro também. Fantástico. Aqui a gente tem composições dele. Acompanhado de Ralph Tauner, outro guitarrista. Olha só. Sensacional. Isso aqui foi uma grande descoberta, grande achado, grande aquisição. Como você preferir, assim como... Achei dose dupla ainda com o Larry Corriell. Aqui com o Felipe Caterini, outro guitarrista monstro. A Twin Houses. Incrível. Muita sorte, hein? Muita sorte. Olha o estado de conservação. E eu nem conto o preço que eu paguei. Que senão vão dizer que eu estou contando vantagem. Então vamos lá. Segue o Aire. One More Time, original cast álbum. Aqui, isso aqui parece que é um filme. Um filme antigo, provavelmente dos anos 20. Pelo menos as composições estão recriando aqui a década de 20. Portanto, músicas centenárias. Interessante. Não ouvi ainda o Vauda e Ville. Acho que até anterior ao jazz, coisa mais antiga. Aqui a cantora brasileira Sueli Costa. Não tinha nada na coleção. Então agora tem isso aqui. Que conta com o sucesso Cordilheira. Aí está. Muito prazer. O que chama esse disco? Como é que chama mesmo? Esse chama, enfim... Vida de Artista. Perdão. Vida de Artista. Aqui está. Sueli Costa. Ainda não vi. Estava na coleção. Esse que eu conheço bem. Tomita Pictures at Inés Ibixan. O tecladista japonês doidão. O cara meio Jean... Como é que fala? Jean-Michel Jarre do Japão. Ou o Vangelis do Japão. Como quiser. Que está Pictures at Inés Ibixan. Música do Modest Mussorgsky. Que inclusive o próprio Emerson McFarmer. Também fez uma versão. Eu tenho isso aqui em CD. Gosto. Eu achei o vinil. Peguei. O maior gaitista do mundo. Para muitos. Aqui. Tut Stillman. Olha só. O holandês. O boador. Aqui está. Selo Pablo. Com ainda a participação com a guitarista Joe Pass. E mais uns jazzistas europeus. Da primeira linha. Muito bom isso aqui. Muito bom. Já ouvi. E aqui temos Tunay. O grande compositor. Da MPB. Sucessos. Músicas conhecidas. São composições dele. Mas ele mesmo cantando. É meio raro. Não se vê muito fácil. Tanto é que esse aqui é o primeiro. E único disco que eu tenho dele. Na coleção. Vamos lá. Conferir. Para quem não sabe. Ele é irmão do João Bosco. Falando em Evangelhos. Olha só. O nosso grego doidão. Ópera Suvagem. Ainda não ouvi. Está na filha de audição. Está toda hora também. Tem que estar no clima. Para curtir uma tecladeira braba. Aqui está. Só aí o Festivities. Com o caranguejo siri doidão aqui. E mais outras criaturas estranhas. Provavelmente do oceano. Porque eu não faço ideia do lado. Muito interessante. O que mais temos aqui? A trilha sonora. Esse filme está tão esquecido. Não se fala mais nele. Uma animação tão bonitinha. Que no American Tale. Ou um conto americano. Se não me engano é isso. É. Então. O Steven Spielberg. Do Fível. Que para nós. Fível. Como dizia a irmãzinha dele lá. Bonitinho o filme. Puxa vida. E aqui tem aquele dueto. Muito bonito. Da Linda Ronstart. Com James Ingram. Somewhere out there. É uma graça de música. Que está impressionante. E fechando a conta. Pelo menos dos LPs. Temos aqui. Extritamente para Playboys. Da Verve. Mais um Verve. Me dei bem. E aqui é uma miscelânea de jazz. Dá pesado. Olha só quem. Jimmy Hodges. Bill Evans. Carl Tader. Oliver Nelson. Wes Montgomery. Kenny Burrell. Lalo Chiffrin. Stan Getz. Herbie Mann. Jimmy Smith. Sensacional. E o disco é antigão. E o disco é antigão. De 1976. Da mesma idade que eu. E está inteiro. E é uruguaio. Olha só. Acho que é o único disco uruguaio que eu tenho na coleção que está extritamente para Playboys. Sensacional. Adorei. Tem mais. Esse aqui foram os LPs. Agora eu vou mostrar para vocês. CDs e livros e DVD. Acompanha aí. Tudo no Sebo Nobre. Continuando no Sebo Nobre. Vamos lá. Olha só esse DVD. Muito legal. Fiquei feliz de achar Priscila Rainha do Deserto. Um filme muito legal. Que fala sobre drag queens e tal. Orgulho LGBT. Ótimo filme. Muito bom. Muito divertido. Adorei. Também peguei esses livros incríveis. Encadernações, na verdade. Aqueles fascículos daquela coleção de banda branca do Blues. Nossa. Esse aqui. Eu estou fazendo a coleção de Blues. Você deve lembrar desse número 1 do I. King. Olha só. Muito bom. Essa do Blues. E vieram em 3 volumes. Olha só. Muito interessante. Eu consegui achar. Fiquei radiante quando achei isso aqui. Muito bom. Muito bom. Um material de pesquisa incrível. Olha só. Sensacional. Que felizaço. De ter conseguido essas encadernações. Ótimo. Excelente. Bora lá conferir a CDZ agora. Vamos lá. Vamos lá. Atenção. Olha só. Black California. Black California. Il versante afro-americano dela. West Coast Jazz. Aqui está. É jazz. Ainda não ouvi, tá gente? Mas ó. Promete, hein? Promete. Dona Summer. Esse aqui eu tenho em DVD. Agora eu tenho esse ao vivo em CD também. Muito bacana. Muito legal. Olha só. O que mais? O Happy Day de Edwin Hawkins Singer. Ó. Diz que ganhou o Grammy, coisa e tal. Música deve ser gospel, né? Provavelmente. Grupo vocal da igreja. Vamos ver o que é, né? Vamos ver. O que mais? Esse aqui, Dose Dupla, Liz Regina. Se eu não me engano, são os dois primeiros discos dela. Não sei. Posso estar errado. Não fui checar ainda porque eu não ouvi. Mas tem a música Pororó, Popó. É, deve ser do começo de carreira isso aqui. Pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá. E esse aqui legal, hein? Elvis Presley, King Creole. Três sonorais. Muito bacana, hein? Vai ser legal. Mas adiante, Eta James, o primeiro disco dela. Então ela ia começar. O Thelma Amar. Volume 1. Mais Frank Sinatra e Friends. Olha só. Mais uma coletâneazinha. Picareta. Tá bom. Ah, aqui está, hein? Olha só. Jimi Hendrix. Da edição do Mestre do Blues. Aquela dos livros, né? E ó. Tá lacrado. Lacrado. Vamos abrir juntos? Vamos abrir juntos? Vou abrir com vocês aqui. Pegando aqui a minha ferramenta de trabalho. E vamos tirar o lacre disso aí. Vamos lá. Que legal, hein? É, quantos anos tem isso aqui? Trinta anos, tá vendo? De 95, se não me engano. 96. Muito legal. Vamos dar época, hein? Será que vai dolorar? É possível. Vamos lá. Olha. Bom feito, né? Comidante. Não tem dolor nenhum. Zero quilômetros. Esse aqui é o disco The Early Years, né? O começo da carreira do Jimmy Han. Deve ser muito regada a Bruce. Por isso que eu estou nessa coleção. Que achado, hein? Tá novíssimo. Perfeito. Vamos lá. Vamos ouvir aí. O que mais? É a Ben Jor. O George Ben Jor. World Dance. Isso aqui, se eu não me engano, é uma doideira tecno. O disco ou pista de dança. Sei lá. Vamos ver. Vamos ver. O que vem aqui? Que doideira é essa? O que mais? Olha só. Mais um lacrado, hein? Só que agora da coleção de Jazz. Até meio amarelado aqui. Vamos lá. Ó. Amareladão. Não é o acrílico, não. É o plástico. Vamos abrir. Vamos abrir. Também de época. Já na mesma época. Eu não sou da época da coleção de Blue, né? Saiu essa coleção. Ó, amarela aqui. E a coleção de clássica, né? Na época eu fiz. Então, a gente perguntou o que tem que fazer. Não aconteceu essa história em outro vídeo. Aqui está. Quem está? Quem está? Cantora de Jazz? Eu não conheço, não. Mas está novíssimo também. Ó, caramba. Meu papel ficou amarelado. Em conta do tempo para ver coisa. Vamos ver como é que está por dentro. Por dentro tem uma manchinha aqui, hein? Como é que a bolua? É sujeira. Como é que entrou essa sujeira, hein? E o disco impecável, né? Sai da loja, né? Olha. Sensacional. K-Star da coleção. Tem pontos de bolor sim, ó. Mesmo lacrado. O que mais? Vamos ver o que mais. Coco Taylor, mais um da coleção Mestre dos Lutos. Cantora? Eu não conheço, então. Interessante, hein? E aqui Loborges, série bis. Eu gosto, né? Duplo. Duplão. Acho que foi em 2000, né? Que saiu essa coleção. Eu tenho vários títulos aqui. É bem legal. Sem dúvida, um dos destaques desse lote aqui. Grande Lu e Prima. Não tinha nada dele, né? Cantor, compositor, arranjador, maestro, trompetista e comediante. Aqui o Multitarefa Lu e Prima. É muito divertido. Eu gosto muito dele. Fiquei muito feliz de ter conseguido um disco dele da Capitol. Olha só. Sensacional. Um destaque que é gringo ainda, o disco americano, estadunidense. Maravilha. Se você não conhece, vai ouvir que é divertidíssimo. Olha só mais um da série da Blue Note. Magnete. Olha só essa série. São coletâneas, né? Coletâneas da Blue Note. Material sempre de primeira linha. Se é Blue Note, pode pegar com os olhos fechados. Que ruim jamais será. O que mais? Esse aqui parece que é coisa gospel também. Harley-Sunday, Mount Maurya. Acho que é esse aqui, ó. É, mas tem aqui, ó. O Nelson Motta, aquele Nelson Motta, aquele mesmo. Recomenda, então vamos ver, né? Vamos ver por aqui, ó. Está. Interessante. Não vi ainda. Se eu gostar, fica. Se não, tchau. O que mais? Ah, outro destaque incrível dos CDs. O Cibisa. Esse grupo africano, né? Eu não sei de que país exatamente que eles são. Agora, esse aqui é importado. É espanhol, assim. Esse é uma coletânea. E a banda é de afrobeat, né? Misturado com rock progressivo. Tem um monte de doideira. É som de primeira. É sensacional. Som de ótima qualidade. E um pouco óbvio, né? Muito legal. Peter, Paul e Mary. Bonitinho. Um triozinho legal. De musiquinhas inofensivas, vamos dizer assim. Muito bonitinho. Muito legal. Gostei. Não tinha nada deles, não. Mais um portadinho, hein? Esse aqui é alemão. Demais. Olha só. Outra coletânea aqui do Yubi Forte. Eu já tenho uma. Essa aqui é diferente. Diz que é uma amostra grátis, invendável. Enfim. Gosto de Yubi Forte. Não sou super fã, mas... Tá bom. Segue a vida. É um outro aqui curioso. The World's Greatest Jazz Band of Yankee, Lawson, Bob e Heger. Aqui está. Como é verve. Como é jazz. Pegar, né? Mas não é verve, não. É Project Tree. Project Tree, desculpe. Olha só. Project Tree. Estou quase quebrando a caixinha. Deixa assim. Depois eu abro. Depois eu abro. Tá com fita. É, vamos lá. E por fim, Zeca Pagodinho. Mais uma coleção. É tudo a ver, né? Um jazz-an, agora Zeca Pagodinho. É isso mesmo. Aqui é assim as coisas. Eu sou eclético mesmo. Participação especial de quem? Tem um monte de... Cada faixa é com alguém, né? Mirgu Neto, Jajar Gagão, Fundo de Quintal, Caetano Veloso, Bete Carvalho, Sandra Sá, Tony Vanilar, Annei Lopes, Dudu Nobre, Zeca Baleiro, Exalta Samba, Jovelina, Pérola Negra, Demônios, A Garoa. Interessante. Acabou? Acabou não. Acabou não. Confere aí. Tem mais. Algumas miscelâneas interessantes. Olha só, esse aqui é da coleção The Definitive. É uma coleção importada de músicas dos anos 60, né? Beat, estilo beat. Algumas conhecidas, outras, pelo menos por mim, totalmente desconhecidas. Tem The Turtles, tem... Que conheço, né? O que mais? Só o resto da coleção ainda não. The Poets. Chris Farlow e Tony Rivers and the Castaways. É, rapaz. É, muita banda. The McCoy. Não conheço, não. Mas já ouvi, achei muito legal. O que mais? Outra da mesma linha. Aqui está. Volume 1 e Volume 2. Aqui tem Small Faces. Esse eu conheço. Fleetwood Mac, a primeira fase. Entre outras coisas. Humble Pie. Tem a Nico, a cantora Nico. Cantor que gravou com o Velvet Underground. É, muito interessante. É uma curiosidade para conhecer mais sobre o movimento das anos 60 do rock. Love Jams. Aqui também uma miscelânea. Aperito que seja jazz, mas não tenho certeza. Rose Royce, I don't know, deve ser Ritleine Blues. Ritleine Blues, Chacacan. É, Ritleine Blues. Legal. Aqui sim, um verve. Olha só, a miscelânea verve. The best jazz player with verve. Sensacional, hein? Philly Horn, Joe Henderson, Abbey Lincoln, Betty Carter, Maciel Parker. Galera Fera. Esse aqui, esse aqui, não sei se fica na versão não, hein? Vamos lá. Ritleine Blues, guarda-costas. Tem aquela música suportável. Que é o título. A música é título. Vamos ver. Vou dar uma chance. E aqui, uma caixa gorda, Orquestra Bajara. Sensacional, Orquestra Bajara. Seus cinco discos. Incrível. Gosto muito do Severino Araújo e Companhia Limitada. E pra fechar as aquisições hoje, eu consegui mais alguns volumes também. Tudo no Cego Nobre, tá? Mais alguns volumes daquela coleção MPB Compositores, que eu acho lindas as capas do Elifas Andreato, né? Coleção lindíssima. Então, aqui eu consegui a Dona Irã. Dona Irã Barbosa. Consegui Ivan Lins, olha só. Consegui Pixinguinha. Paulinho da Viola. E Zequete. Então, pra agregar aí na coleção, já tem outros números. Sensacional. É isso então, pessoal. Então, aquisições de março. Check. E, finalmente, mostrei também o que foi adquirir lá no Cebu Nobre do Seu Afrânio. A quem eu mando aqui um abraço. Grande amigo, Seu Afrânio. Que tinha todos esses itens lá. E ainda me fez uma condição espetacular pra eu conseguir adquirir tudo isso, né? Consegui tudo isso, só sendo um precinho bem camarada. E foi mesmo. Grande abraço a você que assistiu o vídeo até aqui no final. Muito obrigado mesmo, viu? Se faltou dar o like, convido você a dar o like também. Se inscrever no canal. Grande abraço. Eu volto aí um dia, não sei quando. Então, vamos ver como é que volta os vídeos aí. Vamos ver. Logo, logo mais um vídeo pra vocês. E até mais.